O voo inicial do filhote de sofrer, para quem não conhece é um passarinho típico, colorido aqui do nosso sertão, ali está os pais acompanhando aí um certo desespero pelo filho ter caído do ninho e está aqui o bicho dando um sobre voo aqui, seus primeiros passos aqui fora do ninho, os pais ficam muito agoniados Cerro fedeiro do ninho 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 do ninho